Você quer ganhar um HB20 zero quilômetro? O Vitória da Sorte dessa semana vai te dar! Essa semana tem um HB20 zarinho direto pra sua garagem. Essa é a sua grande chance. E ainda tem dois mil no primeiro, três mil no segundo, quatro mil no terceiro sorteio. E no giro da sorte tem vinte prêmios e trezentos reais. E só custa oito reais. Corra logo! Cumpre o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo Boa Sorte. Sorteio autorizado pela SRME. Vitória da Sorte! Vitória da Sorte!